O STJ chega a receber 2 mil processos em apenas um dia. Uma das funções do tribunal é julgar os recursos com os quais os envolvidos no processo tentam mudar as decisões tomadas pela justiça nos estados. Atualmente existem cerca de 300 mil processos aqui no STJ. Eles entram por essa sessão e daqui são levados aos gabinetes dos 33 ministros para serem julgados. Até poucos dias atrás eles recebiam apenas informações básicas, como o nome dos envolvidos e também dos advogados. Isso dificultava muito o trabalho lá dos gabinetes, pois não se tinha ideia do assunto. E aí o que acontecia? Processos que tratavam de coisas bem parecidas eram julgados separadamente e isso atrasava e muito a tomada de uma decisão. Agora os processos são separados de acordo com o assunto, como por exemplo o meio ambiente e a administração pública. E assim o ministro já sabe o que vai julgar. Isso dá rapidez à distribuição para os gabinetes, o que inclusive é uma determinação da Constituição Federal. E rapidez também ao julgamento, pois os processos podem ser analisados em blocos, o que agiliza as decisões do STJ. Quem ganha sempre nessas situações é a população. Por quê? Porque ela tem uma prestação jurisdicional mais rápida. E se é mais rápida, necessariamente é mais efetiva. Se nós conseguimos fornecer informações para facilitar o trabalho que é feito pelos senhores ministros, automaticamente a sociedade é que vai colher esses frutos. Porque o andamento do processo vai ser mais rápido. Esse advogado atua em cerca de 50 processos que estão no STJ. Ele comemora o fim de uma era em que os casos demoravam até cinco meses, apenas para chegar aos ministros. Mas além da velocidade, ele destaca que a nova forma de distribuição dá tranquilidade aos interessados nas decisões. Se você tem uma análise de um processo com a replicação daquele julgado para vários processos semelhantes ou idênticos, então você tem uma segurança jurídica de que os processos estão sendo analisados racionalmente, com parâmetros específicos de análise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho